Quantos abriram no capítulo 7 de Atos, digam amém? Amém! Ache o versículo 46, com gentileza. Versículo 46 nos diz que obteve graça diante de Deus e pediu que pudesse achar o tabernáculo para Deus de Jacó e você diz Amém! Feche os teus olhos, nosso Deus e Pai Este povo precisa e anseia pela exposição da Tua Palavra simples como ela é e poderosa como ela é Nesta hora, ó Deus, nós precisamos da Tua mão maravilhosa do Teu Espírito abrangente necessitamos que toda interferência do inimigo venha cair pelo céu e que o nosso coração seja acelerado para ouvir a Tua voz Desce aqui nesta noite, Senhor Fala conosco, Senhor, nesta noite Precisamos ouvir a Tua voz e na exposição da Tua Palavra encontrar caminhos que possamos chegar ao céu Continua conosco Continua conosco, é assim que nós te pedimos Em nome de Jesus, amém Meus irmãos, nós estamos diante de um texto de um texto de muita relevância Porém, para nós entendermos este versículo É necessário entendermos que o livro de Atos dos Apóstolos É um termo por demais abrangente Na verdade, Atos dos Apóstolos contém Pouca exposição dos Apóstolos E quando Ele o faz, faz de uma forma limitada Sugerimos e é sugerido em Atos dos Apóstolos Ter um tema e um texto Que dignifica o Espírito Santo Dos Atos do Senhor glorificado É antes de tudo interessante nós notarmos Que Atos dos Apóstolos tem a sua peculiaridade Prestem atenção, tem a sua peculiaridade Enquanto os evangélios falam Daquilo que o Senhor começou a fazer E também a ensinar Antes de ser assunto aos céus Atos vem na mesma linha de raciocínio E continua a dizer do trabalho de Jesus Mas agora Ele estando nos céus É portanto imaginável Que nós possamos entrar neste livro Com os nossos pés descalços Com o nosso coração Abraseado pelo poder de Deus Porque enquanto Mateus fala do Evangelho do Rei Marcos fala do Evangelho do Cervo Lucas fala do Evangelho do Filho do Homem João fala do Evangelho do Filho de Deus Em Atos que nós encontramos O Evangelho do Espírito Santo É por isso que o cenário fica mais espiritual É porque nós estamos tratando de assuntos celestes E diz a minha Bíblia e a sua Bíblia Que só entendem o que é espiritual Aqueles que são Que igreja inteligente Aqueles que são espirituais Entendem Que no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos Está Estevão no banco dos réus Estevão está no limiar da sua vida ministerial Ele acabou de ser consagrado Mas no mesmo capítulo Ele está sendo encaminhado à morte Os seus algozes estão dizendo Que ele blasfemou contra o Moisés E contra o próprio Deus E eu encontro injuriações Eu encontro perseguições Eu encontro pessoas apontando o dedo para Estevão Mas a Bíblia diz que Estevão estava com uma aparência de anjo Quanto mais algumas pessoas queriam interferir no seu ministério Mas ele sentia a paz que transcende todo o entendimento É isso que Deus faz muitas vezes na nossa vida Deus às vezes nos encomenda Nos dá continuidade ao grande perigo Ficamos à beira de grandes desastres Mas nós não perdemos a nossa fé Aleluia Deus estava trabalhando na vida de Estevão Para que ele pudesse entender Que nenhum cenário da terra Pode empatar do crente conhecer o céu Muitas vezes é isso que acontece na nossa caminhada Nós somos perseguidos Nós somos injuriados Nós somos pisoteados Nós somos muitas vezes Com muitas tentativas de fracassos e de recuo Mas Deus me enviou aqui Para dizer para algumas pessoas Que estão a me escutar Não é o seu fim Se Deus lhe encaminhou para este destino Não será o seu fim Se Deus propõe este cenário Não é para a sua morte Ganhe a paz de Deus nesta noite Sinta o abraço do Espírito Santo nesta noite Sinta o cenário mudando entre você E aqueles que lhe perseguem E você já vai entendendo Que muitas vezes para as coisas estarem certas É preciso elas primeiro dar o errado Que muitas vezes os piores métodos de Deus Nos levam aos melhores resultados Sinta este mecanismo do céu Entrando em ação nesta noite E dizendo Você não está sozinho Eu vim apenas para expor a Bíblia E a Bíblia nos diz que Estevão estava No final da sua vida ministerial Ele encontrava-se diante dos seus acusadores E igual Paulo se defendeu nos capítulos 22, 23, 24, 25, 26 Defendendo-se destes capítulos para pessoas diferentes O capítulo 7 inicia-se com a fala de Estevão Estevão estava humilhado Mas ele ganha a fala Porque Deus não vai deixar ninguém sem voz É Deus quem dá a oportunidade Para Estevão dizer àqueles acusadores De algumas grandezas que nós precisamos apreciar nesta noite Veja que Estevão não teve uma vida longa Mas Estevão teve uma vida cheia Porque para ser bom não precisa ser muito Num pouco Deus pode fazer muito Aleluia Existem pessoas que tendem a pensar Que são pensadores Que para Deus fazer uma obra grande É preciso um tempo grande não Para Deus fazer uma obra grande É preciso dois minutos Eu vou repetir porque dez pessoas apenas entenderam Para Deus fazer uma obra grande É preciso um minuto Eu vou repetir Para Deus fazer uma obra grande É preciso um segundo Deus não é limitado ao tempo Bom, antes perseguição que Estevão estivesse passando Ele estava entendendo que aquela perseguição levou ele a um patamar Para que se não tivesse passado por aquelas perseguições Ele não teria como falar Existem coisas que nós façamos Que só entendemos o depois O presente não entendemos Existem provações que nós façamos Que nós só vamos entender o depois e não agora Aleluia As vezes Deus nos coloca em um ambiente para experiência E não para crescimento Existem muitas pessoas acomodadas E não sabem diferenciar Crescimento de experiência Crescimento você sobe Experiência você desce Glória E muitas vezes a experiência Nada tem a ver com o crescimento Quer ver uma dica? Lá em Êxodo no capítulo 1 A Bíblia diz que o povo estava sendo fustigado Os israelitas estavam sendo açoitados Eles estavam sendo humilhados E aquele ambiente de Deus para ele e para os israelitas Não era um ambiente de crescimento Veja que quando eles começaram a crescer Alguém começou a perseguir E quanto mais eles cresciam Mais havia perseguição Quanto mais perseguição Mais crescimento Até o dia de Deus se levantar e dizer Chega Chega a hora de sair do ambiente de experiência Para ir para o ambiente de crescimento Não queira crescer na experiência 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 vai ser humilhado Experiência vai ser pisoteado Mas vai chegar o tempo do crescimento E quando o tempo do crescimento chegar Só Deus vai lhe parar Eu vou lhe dar um segundo Para você apreciar essa palavra Quando Deus vê que você está muito grande E quando Deus vê que você está muito grande E quando Deus chega a hora de tirar um pouco as festas Chega a hora de ser humilhado um pouquinho de medo na camberna E me derrubando um pouquinho de medo na camberna Porque eu vou livrar você dos acusadores Revitam comigo Quanto mais honra Quanto mais honra Quanto mais vulnerável você fica Quanto mais humilhação Mais forte você fica Oh glória Ela é maraçura e me calavaia Deus já está entendendo aí esse cenário todo E o Edeus lhe dizendo Não te preocupa Eu vou te dar experiência O inimigo quer que você cresça Porque no teu crescimento ele impede O inimigo pode até Aparentemente interferir no crescimento Mas na experiência não É por isso que lá em Mateus 6 e 6 Jesus diz Quando você for orar Entra no teu quarto Feche o teu quarto E orar o teu quarto Que está em Segredo Que está em segredo Que está escondido Existe a glória Existem coisas que Deus só mostra Quando você entra no segredo Se a glória Subte Conte Para a fé O trabalho que tem muita gente Até em cima do ponto Que perdeu o segredo Que não serve mais a intimidade Mas desta noite Deus me mandou aqui para dizer Entra no segredo novamente O meu rapaz A cena é calavaia Entra porque o meu pai Está te esperando Muita gente que perdeu o contato com Deus Estrebo está na fila No palco dos réus Ele está Ele começou a passar no frão Ministério aqui Mas aqui Ele já está sendo Cortado para morro Será que a gente Aguentaria isso? Será que a gente Aguentaria o amor de Deus E logo Após a morte? São as pressões que nós vivemos São as pressões que a igreja enfrenta Mas a igreja ela tem dono Ela é calavar A escória A igreja ela tem o dono Todo lugar Ela venceu a morte Só que Deus Através de Estevão Vai falar algumas grandezas Ao Estevão No palco dos réus E na fila da morte Estevão vai falar algumas grandezas de Deus Tipificado por alguns personagens bíblicos O primeiro personagem bíblico Que Estevão profere Em uma síntese geral Estevão está explanando a sua defesa E ao invés, pastor Lufran De Estevão dizer Eu não tenho nenhuma culpa Pelo contrário Estevão vai falar dos personagens da Bíblia E eu lembro Esta semana eu encontrei as grandezas de Deus Nos personagens de Estevão Se não vejam O capítulo 7 E o versículo 2 Estevão vai começar a falar De Abraão E quando ele fala de Abraão Ele diz O Deus da glória Apareceu ao nosso pai Abraão Estando na Mesopotâmia Antes de habitar em Arã Deus está falando com aquele povo Através da boca de Estevão Da supremacia de Deus Em outras palavras A soberania de Deus E a soberania de Deus É aquilo que nós chamamos Que existe aqui A autoridade suprema de Deus Deus da glória O Deus que é dono O Deus que faz Está pegando Está pegando Abraão E está encaminhando ele Em alguns cenários O primeiro cenário É a Mesopotâmia O segundo cenário É Arã Mas entenda Esse Deus da glória Está movendo Abraão Por algumas conquistas O que ele vai dizer Aqui no versículo 5 Veja Ele não lhe deu herança Nem ainda o espaço de um pé Mas prometeu Que lhe daria A posse da terra Diga bem forte A posse Mais forte A posse Da terra A grandeza de Deus Vai fazer Abraão Sair da Mesopotâmia E os irmãos sabem Que é na Mesopotâmia Que Abraão Perde Arã Seu irmão Mas ele perde O seu irmão Arã E ganha A cidade de Arã Ele perde Uma pessoa E ganha Uma cidade É assim Que Deus faz Às vezes Algumas percas São necessárias Para nós Atingirmos Um avanço maior Se não fosse assim Os personagens Da Bíblia Não perderiam E Deus Estão aí Encaminhando Abraão E dizendo a ele Você vai perder Aqui Você vai perder ali Mas você vai ganhar Uma terra Aleluia E esta terra Eu vou dar a você E você não vai poder Nem contar Da Lábia É Deus que faz Estas coisas Deus Às vezes Tira pessoas E coloca cenários Muito maiores Para que beneficia Olhe para o texto O Deus da glória Repita comigo Deus O Deus Da glória Trabalhando Na história Trabalhando Nos meandros Da história Esse Deus De Abraão Vai dar a ele Segundo Esta palavra De Estêvão A posse Da terra Esta terra Que muitos Gostariam De entrar Esta terra Que a igreja Está esperando Ir Deus prometeu A Abraão A terra Veja Que antes Da separação De Ló Abraão Diz para ele Esconha Se você For de um lado Eu vou Para o outro Se você For por esse outro Eu vou Para o outro Escolha Abraão Dá uma oportunidade Uma opção Mas se você Ler em casa Depois Depois Que Ló Vai embora Aí Deus Fala assim Olha para o sul Olha para o leste Para o oeste E para o centro-oeste Porque toda A terra Que você Veio Eu vou Lidar Para Ló Ele ganhou Uma opção Mas para Abraão Que é fiel Ele tem Aquilo que é Onde ele Poderia ver Aí Deus Diz Anda na terra Anda 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 na terra Porque quando Você está andando Eu vou Lidar por herança Sabe o que é que está faltando Para nós Para nós Aqui é Olhe para a grandeza De Deus Exalte a grandeza De Deus Magnifique a grandeza De Deus Nós como igreja brasileira Estamos mal acostumados Se nós pregássemos aqui Receba chave de carro Não é? Receba apartamento É bom irmão Todos nós queremos receber Sim ou não? Não vamos ser demagogos Demagogos não é? Todos nós queremos receber Mas a verdadeira pregação Não é receba A verdadeira pregação É Entenda Que Deus é grande Quando a igreja Entende que Deus é grande Sai da frente O inimigo Quando a igreja Entende que Deus é grande Não tem caverna Que pare ninguém Não tem olho grande Que pare Não tem encruzilhada A igreja entendeu Que Deus é grande Deus é grande Deus É Deus que é grande É Deus É Deus A segunda coisa Precisamos avançar Que Estevão diz Está no versículo 8 E deu-lhe o pacto Da circuncisão A circuncisão Difere do Antigo Testamento Para o Novo Testamento Mas a representatividade Diante de Deus Funciona basicamente A mesma A despeito do Antigo Testamento Era-se necessário Um pacto físico Era-se necessário Fisicamente aos olhos Mas a partir do Antigo Testamento Mas a partir do Antigo Testamento Paulo vai dizer Que em 233 São os olhos A igreja Que temos a verdadeira circuncisão Aí ele vai dizer Porque Adoramos a Deus Eu vou repetir Porque 50 pessoas entenderam Eu vou fechar mais 100 Aí Paulo diz Lá em 233 Nós nos alegramos Porque nós temos comunhão Com o Cristo Você já se alegrou Você já se alegrou Você já se alegrou Hoje porque Jesus é teu amigo Levante a mão Porque ela veio a profecia da Bíblia Sem olho fechado Deus está dizendo pela Bíblia Que alegra Porque você tem comunhão Comigo e eu contigo Comunhão comigo e eu contigo Lá em Colossenses 2 e 11 Paulo vai dizer Nós temos Esta circuncisão Porque nós temos a comunhão com Cristo A circuncisão agora é espiritual Lá no Antigo Testamento Era físico Mas agora é espiritual E sobre esta nova modalidade De representatividade Paulo está dizendo Agora por causa da circuncisão Foi Cristo que fez isso Para uma coisa Para uma coisa fazer Para que nós Tivéssemos a liberdade Do domínio Da carne Sabe por que existem pessoas Que não entendem o que é adoração Porque não tem liberdade Na adoração Porque não entendem Que a comunhão com Cristo Nos dará alegria É a alegria Do Deus vivo Que está entrando agora Nas tuas aflições Nos teus formelores Nas tuas entrelinhas Está dizendo Que alegra Porque eu sei cuidar de tudo Diga assim comigo Deus Sabe cuidar de tudo Eu vou lhe dar dez segundos Para você levantar a mão E agradecer a Deus Não pelo que Deus fez Mas pelo que Deus é Diga Senhor Eu te agradeço Porque estou em grande Hoje é sábado irmão Não estou nem aí Para o horário Exalte a grandeza De Deus Entenda que existe Um cenário do céu Achando aqui Telepe, canto Plázia Quebeder e axé Existe um teor Celestial Descendo aqui E está envolvendo A sua mentalidade De adorador E dizendo Me adore hoje Não pelo que eu lhe dei Mas pelo que eu sou Pessoas amarguradas Nós estamos Vamos sair daqui Livres Obreiros Que nunca mais Falaram em mistério Estão precisando Ser renovado hoje Seja renovado hoje Seja renovado hoje Os farões A igreja A grandeza A grandeza De Deus Então abraçura E calavóia A grandeza De Deus Revencia A grandeza A grandeza A grandeza A grandeza A grandeza De Deus Levante a mão direita Para o céu Exaltar Exalte a grandeza Exalte a grandeza De Deus Deus tem cuidado Dos mínimos detalhes Da tua história E absolutamente Tudo está Na mão do Senhor E darei a cheira Para a terra Adore a ele Com alegria Nesta noite Vai Adora Adora A primeira coisa Que Estevam fala Portanto é Sobre a grandeza De Deus Este Deus Grande Supremo Este Deus Que não é Superficial Este Deus Que tem o domínio E o controle De tudo Tirou o labrão De um lugar E colocou em outro E ainda lhe deu A promessa Além de lhe dar a promessa Lhe deu Uma marca A circuncisão Mas depois De volar de Adão Estevam está Também proferindo Sobre o segundo Personagem No versículo 9 Os patriarcas Movidos de inveja Venderam a José Para o Egito Para o Egito Mas veja aí Se existe Alguma continuidade Na sua Bíblia Veja aí E os patriarcas Movidos de inveja Venderam José Termina aí Termina aí Diz o que Pastor Mas Deus era com ele Diga de novo Acho que a igreja Não entendeu não Mas dá Mas Deus era com ele Irmão Precisa pregar Essa palavra Precisa Deus era com ele Deus era com José A fidelidade de Deus Não importa onde você estiver Deus está com você Diga assim Diga assim Mesmo no Egito Fique velho Fique velho Você que está tão bonito aí Com esse terno azul Você é azul royal É, pastor? Você é azul royal? É? Diga assim Mesmo no Egito Mesmo no Egito Deus Deus Não abandonou José Algumas traduções dizerem A minha deles estava Ô glória Veja que com Abraão Deus apareceu Mas com José Deus estava Eu vou repetir Porque eu estou sentindo graça Nessa palavra Com Abraão Deus apareceu Vem a céu Vem a céu Mas com José Deus estava Não obstante A inveja de alguém Deus estava Com ele Aleluia Vou lhe dar 10 segundos Para você apreciar essa palavra Aleluia Aleluia Hoje é noite De exposição da Bíblia E nada mais São o que é o melhor Pastor do Franco O melhor é que Havia uma intenção Dos patriarcas Dos irmãos de José Eu vou Jogar Ou lançar José No Egito Porque lá ele vai morrer Não é? Não é assim? Sou eu nosso professor Não é? A intenção Aqui dos irmãos De José Era colocar José No Egito Porque no Egito Ele ia morrer de fome Mas aí a Bíblia Diz que Deus estava Diga assim Eu não tenho culpa Da fraca Lá que eu posso Dando é discutir Eu não tenho culpa De Deus ser comigo Você não tem culpa De ser como você E pronto Rapaz Tá arrepiado aqui Pode botar as esternas Deus é com você Pode colocar no Egito Deus é com você Pode colocar na montanha Deus é Deus é Deus é com você Alguém quer ver a sua morte Porém Contudo Todavia Deus é Com você Que o inimigo Fica atribulado Porque as vezes Tem pessoas Que nos colocam No esconderijo Existem pessoas Que nos colocam Na caverna Existem pessoas Que nos colocam No calabouço Mas quanto mais Coloca a gente lá Mais a gente cresce Porque o crescimento De Deus É diferente No crescimento De Deus A gente tem que morrer Primeiro Padecer primeiro Mas depois Da avalição Paulo diz que nós Ganhamos também Na tribulação Mas ganhamos também A alegria O gozo de Cristo A larga A serbe Calavaia Você tem a alegria De Deus Na sua vida A fidelidade de Deus É a proteção Que Deus Nas suas promessas Estelo Estelo Está falando Mais ou menos Assim Mas com José Veja o que ele Passou Veja o que José Passou Mas Deus Mas Deus Estava com ele Eu sinto uma graça Tão grande Eu gosto Só nessa palavra Eu não vou nem Entrar na introdução Aqui de José Eu vou só dizer Três coisas Pelo texto Deus era com ele No Egito Pelo texto Deus era com ele Na tribulação E pelo texto Deus era com ele Na fome Eu vou repetir Novamente Deus estava com ele No Egito Deus estava com ele Na tribulação E Deus estava com ele Na fome Deus não abre De você É Me calma É levaria a séria Receba Nesta noite Uma orientação A fidelidade De Deus É a tua Proteção Só que existe algo Que eu preciso Disseminar aqui O que a Bíblia diz É o seguinte Querido pastor Loufran Pastor Doronha O que a Bíblia diz É que José Sai De um lugar Vai pro Egito Só que nesse lugar Que José sai O texto diz Que começaram A padecer Fome Escassez Não é José saiu De um lugar Porque Imaginem Os irmãos Sejamos Inteligentes O lugar De Deus Dar o suprimento Não é o Egito Era A Canaã Só que Se alguém Arrancou José De Canaã E colocou no Egito É lá onde a bênção De Deus vai estar Meu corpo Arrepiou Aqui A minha Chega La Deus vai Confundir Quem é grande Mas não Vai deixar Você Sozinho Sabe De outra Coisa É a Bíblia Pastor Depois Não brinca Comigo Não É somente A Bíblia Irmão Somente A Bíblia A Bíblia Diz Que Em Canaã Havia Fome Mas No versículo Doze Diz Que no Egito Havia Trigo Os pastores Aqui entenderam Eu vou falar Para a igreja Entender também Vocês Glorificam Para ajudar A Bíblia Tem no versículo Onze Que em Canaã Tinha fome Mas no versículo Doze No Egito Tinha trigo Como é pastor? José Eita Fica de pé Diga bem alto Essa frase José Estava lá Sabe por que Havia trigo No Egito? Porque José Estava lá A Fidelidade De Deus Vai Te Contecer Sabe por que A tua Família Não pereceu Porque Você Estava De pé Sabe por que A tua Casa Ainda Não caiu Porque Você Está De pé E cante Sabe o que É melhor Pastor Sabe o que É melhor É que Quando Estevão Começa a Falar de José Começa Falando De inveja Mas Mas Ele Ele vai Ele vai lutando Cantor Dizeram Dizeram Coisas Vai Vim com a Cabeça Abaixo Dizer Tem trigo Aí Tem trigo Tem trigo Tem trigo Tem trigo Aí Você vai dizer Entra no celeiro Entra no celeiro Que Deus Preparou Para você Tem trigo O suficiente Ele estava com José Na tribulação No Egito Na fome O terceiro personagem Para nós chegarmos Ao texto Que nós lemos Estevão agora Está falando De Moisés E quando ele Fala de Moisés Ele está falando Pastor Da santidade De Deus Enquanto Com Abraão Era a soberania Com José A fidelidade Com Moisés Agora Estevão vai Falar Da Santidade De Deus E Ele começa Traçando Exatamente O período Inicial De Moisés Até o dia Que ele Chegou Um pouco Porque Os pastores Sabem Moisés Teve dois Períodos De vida Olhe para mim Quanto Períodos Dois Primeiro De zero Há 40 anos Aprendendo O que era Ciência Aprendendo As filosofias Aprendendo As artes Egípcias Aprendendo A andar Olhando Olhando O sol Olhando Olhando Para a lua Olhando Para as estrelas Aprendendo As coisas Do Egito Mas aí O texto Diz que Aos 40 anos Aí Deus Tem Deus tem o segundo Encontro Com ele De zero Aos 40 Ele passa Aprendendo Que é Alguém Mas dos 40 Aos 80 Ele passa Aprendendo Que não é Ninguém Porque agora Deus Vai tratar Com ele Não Nas ramificações Do Egito Deus Vai levar Ele Para o deserto E vai dizer Olha aqui Para mim Um pouco Porque eu quero Falar com você Eu e você Na saça Glória Diz o texto No versículo 30 Completado Os 40 Anos Diga isso Comigo Completado Mais forte Completado Os 40 Anos Apareceu Hoje Aleluia Glória Mas irmão Aqui sempre Não importa O que alguém Colocou na sua Cabeça Você vai chegar Os 40 E eu não estou Falando de idade Não Os 40 De Deus Vai chegar Na tua vida E o tempo Seu Vai se abrir Deus vai falar Com você Deus vai dar Visões A você Agora Deus Está tratando Como um exemplo E Deus Trata Como um exemplo Exatamente Assim No versículo 30 Apareceu-lhe O anjo Do Senhor Aonde Irmão Aonde No deserto E Deus Aparece No deserto Deus Estava Tratando Como um exemplo No deserto Sabe Não sei se você Já experimentou Isso Mas Esperando Que todo mundo Sai da gente De perto A gente Também Acontece No ministério Sabe Aquele período Que os amigos Vão embora Que a gente Pensava Que eram amigos Mas não eram Que a gente Que a gente Estiver sozinhos Mas Jesus Quer dizer agora Aí é o tempo Do deserto É o tempo Que Deus Vai tratar A gente Porque Nós vamos ver No decorrer De Moisés Aqui Que primeiro Que primeiro Moisés Vê Primeiro Moisés Vê Veja o versículo 31 Então Moisés Quando Viu Deus abre as visões De Moisés Para que ele Entenda Que Deus Já chegou Na história Que Deus Já está Trabalhando Na história É exatamente isso Que o texto diz Moisés Deixa comigo Mas tem um porém Moisés Qual é Senhor Você está vendo A sasa Mas para você Chegar mais perto Tira a sandália Como não entendei Tira a sandália Moisés Por quê? Porque a sandália É de fabricação Egípcia A sandália É de fabricação Egípcia E tudo que é Do Egito Não pode chegar Perto de Deus Vou repetir Tudo que é Do Egito Não pode chegar Perto de Deus Segundo Olha bem Naquele tempo Se usava Vestos de palares De maneira Que aos pés Não se era visto Como é que Deus Sabia que havia Uma sandália ali? É porque Deus Sabe os nossos Maiores segredos Aquilo que ninguém Vê Deus vê Eu cito uma graça Tão grande Nessa palavra Existem momentos Que a gente Vai ter que tirar As sandálias Porque os nossos pés Estão Empoeirados Os nossos pés Estão sangrando Aí de maneira Que a gente Tira a sandália Aí a gente Vai entrando Na presença Do Senhor E os nossos pés Vão tocando O salmo santo E aqueles espinhos Que furaram Os nossos pés Vão desaparecendo Vão deixando No meio do caminho E na verdade Enquanto mais Eu vou Para perto Da saça Mais a saça Me contagia Mais o fogo Pega em mim Que é um conselho Tira a sandália Nesta noite Tira a sandália Nesta noite Entra com os teus pés Descalços No santo Dos santos Quando Moisés Tira a sandália Veja o versículo 34 A parte final Então vamos ver Todo Tendo visto Atentamente A aflição Do meu povo Que estava no Egito E ouviu Seus gemidos Vírgula Desci Para livrá-los Agora Moisés Faz o seguinte Tu já tirou A tua sandália Tu já tirou A tua sandália Tirei Senhor Vem cá Já tirou Essa sandália Tirei Vem cá Porque eu vou Preparar você Para enviar você De novo Pois é Tire a sandália Tirou Tirei Vem cá Um pouco Porque ninguém Vai voltar pro Egito Sem ser preparado Levante a mão Pra cima Que lá vai A profecia bíblica Foi Deus Quem desceu E é Deus Quem está Te preparando Para os seus desafios Deus Vai me preparar Para os seus desafios Você não vai nos preparar Pois é Vem cá Porque eu vou Te enviar Veja o versículo 35 Eu vou Te enviar Como príncipe Os irmãos Sabe Os irmãos Sabe Que leia a Bíblia Ele saiu Fugindo do Egito Foi? Sim ou não? Sim ou não Pastor? Ele saiu Como fugitivo Mas depois de ter Um encontro Com Deus Aí Deus Tomou ele Príncipe Cinco irmãos Entenderam aqui Eu vou repetir Depois de ter Um encontro Com Deus Deus tomou ele Príncipe Príncipe E libertador Príncipe E libertador Deus estava Dizendo Moitês Você saiu Correndo Mas eu vou Lhe trazer Andando E todo mundo Vai ver Levante a mão Porque tem graça Nessa palavra Tem graça Deus está Preparando você Para altos cenários Alguém que quis ver A sua queda Não vai ver A saça Chegou hoje Chegou hoje Chegou hoje Chegou hoje Veja o versículo 45 No versículo 45 Antes do texto Que nós lemos Como base Para nós terminarmos Estevão agora Está falando De Josué Quando ele fala De Josué Ele diz Qual nossos Pais Recebendo Também O levaram Com Josué Quando entraram Na posse Nas nações Digo assim Estevão Está fraco Irmão Estevão Estava falando Da imutabilidade De Deus Como assim Pastor Deus não prometeu Sim Prometeu Ele vai cumprir Somente isso É digno De ser adorado Irmão Eu prometo E não cumpro Eu prometo E sou falho Eu sou Inegligente Eu sou insubserviente Eu não tenho Feito muita coisa Para Jesus Mas o meu Deus Ele é imutável O meu Deus Não se altera Com o tempo Que mudou Foi você O teu Deus Permanece O mesmo O que Deus Prometeu Para você Até o mês Desta palavra Fique tranquilo Que ele Vai cumprir Ele mesmo Quem diz Eu o Senhor Não Eu o Senhor Não mudei A imutabilidade De Deus A gente precisa Reverenciar As grandezas De Deus Nós estamos Esquecendo De pregar Nos nossos Púlpitos O que Deus é Nós estamos Reverenciando Aquilo que Deus Faz Mas nesta noite Deus pegou a gente E está dizendo Me adorei Pelo que eu sou Da sua vida Até que nós Chegamos E aqui eu termino Posso mandar 45 minutos Irmãos É o tema É o tema É o tema da festa Homens Segundo O coração De Deus Diz o texto Achei Davi Não é? Achei Davi Só que o texto aqui Do capítulo 7 Versículo 46 Não é Deus Que está achando É Davi Que está procurando Veja E pediu Que pudesse Achar O tabernáculo De Deus De Jacó Lá no texto Do tema Deus está Com Davi Achou Davi E muitas vezes Pastor Lufran Eu não entendia Esse texto Até Uns tempos atrás Umas horas atrás Muitas vezes Eu olhava Para esse texto E dizia Como é que A onisciência De Deus Pode achar Alguma coisa Porque as vezes A gente lê Esse texto E dizia Não Deus achou Porque Davi Estava escondido Não é isso Irmão Nada se esconde Dos olhos Do Senhor Até que eu fui Em uma Bíblia judaica E lá não está Achei Davi Lá está Achei Em Achei Em Davi Um homem Eu vou repetir Achei Em Davi Um homem Segundo Meu coração Achei Achei De caralho Deus Deus está Estava sendo Em Você Dentro De você Nesta noite Dentro De você Existe Aquilo que Deus Tem a prioridade Não é você É o que Tem dentro De você Não é a sua Pregação É aquele Que conduz A sua Pregação Não é o seu Louvor É aquele Que exalta O teu Louvor Digam assim Bem forte Achei Em Davi Achei Davi Mais forte Achei Em Davi Achei Davi O homem Segundo Meu coração E ele Executará Os planos Os planos Os planos Deus Vai fazer Executar Todos os planos Da tua vida Levante a mão Se você crer nisso Se você crer nisso Deus Vai fazer Uma coisa Nova